A asma é uma doença respiratória crônica, caracterizada pela inflamação e estreitamento das vias aéreas. Esta doença acomete muitas pessoas que a desconhecem e vivem sem saber o que fazer. Já a asma bronquita, também conhecida como bronquite asmática, homobronquite alérgica também, na população já é uma doença que acomete os pulmões. Já não estamos falando de uma doença respiratória alta, nós estamos falando de uma doença respiratória baixa, que ela acomete os pulmões e ela é acompanhada de uma inflamação crônica dos bronquios. Ou seja, que a asma não é uma doença aguda, a asma já é uma doença crônica, que na hora que você é diagnosticado, você sabe que pode ter ao longo da sua vida crise de asma. Então, já aí, o paciente já vai relatar o histórico de asma, se ele tem limitações, que tipo de asma ele tem, se é uma asma crônica, se é uma asma intermitente leve, dependendo da sintomatologia do paciente. Então, a asma que pode apresentar são crises ao longo, em vários períodos, assim, em várias épocas do ano e, principalmente, agora, no inverno, né, que a pessoa vê nos centros de saúde, nos hospitais, nas emergências, que tem muitos pacientes com doença asmática, então, eles comparecem porque ficam descompensados nesse período, e, então, apresentam, né, crises agudas de asma. Então, a pessoa vai, faz o tratamento oportuno, adequado, mantém o tratamento em casa por um período de até 30 dias. Os sintomas da asma costumam surgir de forma repetida, ou após a pessoa se expor a algum fator ambiental, que cause alteração nas vias respiratórias. Assim, muitos problemas aparecem. Já os sintomas da asma já são muito parecidos com os outros, né, o paciente vai ter tosse, aí se chama de uma dispineia expiratória, não seria uma dispineia expiratória, senão expiratória, mas, basicamente, o que vai confirmar o diagnóstico, né, além da dispineia, da tosse, é o exame físico do paciente, né, na hora de você examinar o paciente, já você sabe que o paciente está com uma crise segura de asma brônquica, né, o paciente faz o relato do histórico junto com a anapnência e o exame físico, já a pessoa corre, confirma, faz um diagnóstico definitivo, então, daí, a conduta, seja na emergência, no posto de saúde, ou a conduta para o tratamento em casa. A asma, também chamada de bronquite asmática, geralmente se inicia na infância, sendo mais comum em pessoas que possuem histórico de asma na família, e para esta doença não se agravar, o indicado é fazer tratamento, já os antialérgicos, também aliviam os citomas. A gente fala de bronquite alérgica, bronquite asmática, né, bronquite alérgica, a mesma própria palavra, ela diz, alérgica, tem alguma coisa que já você entrou em contato com ela, que provocou essa reação, então, já você vai apresentar essa crise, né, no contato, a frieza, temperaturas baixas. Do mesmo jeito, entrar em contato com agentes externos, né, por exemplo, tem paciente asmático que na hora que eles sentem um cheiro de fumaça, já num instante, apresentam a crise de asma. Pacientes que percebem cheiro forte de produtos de limpeza, ou até mesmo produtos higiênicos, ou perfumes, né, aí num instante já o paciente começa a espirrar, começa a espirrar, espirra e chega ao ponto da crise. Eu sempre falo assim para os pacientes que estão acompanhados pela unidade básica de saúde, ou seja, meus pacientes, evite tudo aquilo que lhe faz mal. Se você sabe que a sua crise é desenvolvida por cheiro forte, se mantém afastado, faz o tratamento certo, o uso das bombinhas, a gente prescreve, mas diferenciando cada caso, classificando cada caso, então, porque nem todos os pacientes precisam de fazer uso das bombinhas, nem todos os pacientes precisam de tratamento a longo prazo, né, a gente precisa primeiro classificar a asma, ver qual é a asma de cada paciente, e dependendo, aí é porque a gente prescreve a medicação certa para cada um deles. O mês que vem é o mês frio e mês de festas com fogueira. E aí o asmático, como é que fica nessa situação? E aí, né, justamente, é como eu digo, você mantém afastado de tudo aquilo que lhe faz mal, né, é o mês frio, mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão adoecer, nem que a maioria das pessoas vão adoecer. Pessoas que se alimentam bem, que têm uma vida saudável, que fazem atividade física, ou seja, todas aquelas medidas que eu falei logo no início, pessoas que se mantêm desse jeito, claro, não vão adoecer, não. Já os que são doentes, que são portadores de doenças crônicas, já geralmente a maioria sabe o tratamento, e sabem se manter afastado de tudo aquilo que poderia prejudicar, né.